Fala seus delícias, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para um primeiro possível vídeo, ou apenas um vídeo no canal, de Ragnarok Mobile, basicamente na verdade é um remake do Ragnarok lá dos anos de 2000, e pra quem tá meio perdido, Ragnarok foi um jogo bem antigo, talvez mais antigo que Grand Chase, que a gente trouxe no canal também recentemente, uma gameplay, e na época ali eu cheguei a jogar Ragnarok, tá, eu joguei Ragnarok, eu joguei muito com meus primos, que a gente tinha um servidor, o servidor não era deles exatamente, mas era de um amigo, e a gente jogava nesse servidor, então eu nunca joguei no servidor oficial de Ragnarok, Ragnarok, mas na verdade eu preferia jogar Diablo, essa é a verdade, mas enfim galera, eu vou trazer aqui uma gameplay, tá uma gameplay sincero, ok, muitos youtubers geralmente são pagos pra fazer gameplay desses jogos novos e grandes e nostálgicos aí que são lançados, como foi Grand Chase, como foi Lineage, a galera recebeu uma grana pra fazer, eu não recebo nada, vou fazer minha gameplay, não joguei ainda, então eu vou jogar e no final do vídeo aqui eu vou falar as minhas primeiras impressões, impressões, é, saiu, saiu a palavra, acho que você entendeu. Então é isso pessoal, eu quero poder contar com o seu like aí, com a sua inscrição aqui embaixo, e se você puder, e gostar do jogo, né, eu não sei se eu vou gostar ainda, mandando pros meus amigos, se você não gostar, não manda, mas se tu gostar, tu manda, porque aqui a gente trabalha na sinceridade, beleza? Bem galera, já estamos aqui na tela do jogo, beleza, estou jogando pelo Amulador, pelo Nox aqui, tá, aqui nós temos personagens iniciais aqui, né, temos esses cocôzinhos rosa aqui, e aqui, debaixo da minha cara, acho que tem um chocobo, acho que era o nome dessas, da galinha que você caminhava em cima e não usava pra cavalgar. Vamos aqui, não sei de nada do jogo, vamos ver o que vai oferecer pra gente, vamos aí criar um personagem, tudo bem, criar personagem, e aí, temos classes aqui, temos alguém aqui que é mestre dos lobos aí, sei lá, não, não tem aqui o nome, aqui é Hunter, caçadora, beleza, vamos ver, temos caçador, se eu quiser ser uma espécie de mago, priest na verdade, eu estou errando tudo, estou sabendo legal, estou sabendo legal. Esse aqui, ok, esse aqui não tem cara de nada, esse aqui é o blacksmith ferreiro, ok, temos aqui, esse aqui é maga com certeza, né, essa aqui é o wizard, ok, temos aqui também no cantinho aqui uma espécie de paladino, guerreiro, knight, né, ok, knight, né, e temos aqui um pescador, assassino, ok, legal, bem positivo isso pra um jogo infantil. Vamos lá, o meu favorito, como sempre, somos guerreiros, beleza, eu também gostei também da caçadora aqui, que, ah, tem versão masculina também, ó, que legal, legal isso aqui, cara, beleza, eu vou jogar de cavaleiro, beleza, vou jogar de cavaleiro, não vou enrolar muito vocês não, vou tomar decisão rápida aqui, tem a versão cavaleira também, né, seria a amazona, na verdade, posso escolher meu cabelo aqui, né, acho que só tem isso só, de opção, ah, posso trocar a cor, vou botar esse aqui, gostei desse aqui, que eu tinha dado pra trás, acho que tem um cabelo maneiro, esse cabelo tá mais legal, hein, mais legal, mais legal, vou botar, vou botar esse aqui, gostei desse cabelo aqui, vamos lá, eu tô aqui, acho que a gente joga andando só o touch normal mesmo, temos aqui a Ariel, a elfa musical, tem algumas pessoas andando aqui, não sei quem são, devem estar jogando bastante, cadê meu chapéu, ok, é tutorial, né, ensina a gente a andar, vamos lá, Lembrando que o jogo foi lançado hoje, galera, beleza, às 10 da manhã, né, do dia 9, aí, e temos uma quest pra fazer aqui, Renan, você finalmente chegou, ok, convidando a nos inscrever no Eden Team juntos, entrei na fila primeira, e aí ele sumiu do nada, achei que a gente tinha encontrado um monstro, nunca pensei que você estaria à toa, vamos logo, certo, fale com a miséria, ok, beleza, tem que falar com alguém aqui, fala com essa menina, beleza, Ah, já tá piadinha já de namorinja, meu Deus do céu, presta atenção, quando você se tornar um aventurão, você pode receber todos os tipos de tarefas, às vezes pode ser muito perigoso, especialmente quando você precisa lutar contra a moncha, não pode ser, não pode relaxar, ok, beleza, 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 Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou? Onde é que tem que falar com esses bichinhos aqui? Onde é que eu vou, cara, gente, fiquei perdido aqui? Ah, com essa menina aqui, tem coisa, né, Criar chapéu, ok, não entendi ela, ah não, agora eu tenho que voltar, tem uma exclamação ali, coloca essa menina aqui agora, vamos lá, Então você, Renan, a gente já parece bem empolgado, mas precisa garantir isso, não sete innings, nenhuma irregularidade, senão o segundo, o protocolo vai falar dos seus trials, ok, vamos lá, agora mesmo, Ganhamos, ganhamos bagulho aqui, eita, vamos lá, estamos aqui já, vamos lá, tem que agora fazer uma outra missão aqui embaixo, não, aqui embaixo, não tem que falar com esse cara aqui agora, Tava configurando o controle de perdão aí, beleza, como assim? Ok, vamos lá, tem que ir agora matar esse de bicho, sério mesmo? Ah, na verdade tem que matar aquele ali, ó, ele tá pro chapéu, não, não, aquele ali, não, caraca, ele, ele, Por que isso aqui é mais forte esse golpe? Ok, dá pra ser de nível, eu acho, pelo menos parece que passou de nível, vamos lá, vamos, vamos matar esse cara aqui, ele nunca, ele nunca dá alvo no que eu tenho que matar, Na verdade eu acho que dá pra matar, acho que é pra falar, não, não, não bate não nos caras, velho, caraca, ele dá tipo um lockdown no coisa, e, meu Deus do céu, para de bater nos bichos, cara, isso, parou, parou, vamos falar com esse moleque aqui, Isso, você fala, ok, beleza, não importa mais, pegou, ok, agora fui equipar, tenho uma armadura, agora vou falar com esse cara, ok, o jogo não mudou muita coisa não, assim, né, eita, me dá um beijinho de isso, agora eu tenho que ir ali, vamos lá, ok, tudo ok, ganhei umas tralhas aqui, beleza, jogo indo, vamos lá, tem mais quests pra gente fazer, tem esse cara aqui, ok, Ok, sentar a quest dele aqui pra encontrar esse bicho, tá embaixo agora O que me incomoda um pouco, talvez seja o problema do meu, do meu nox, ok, o boneco não respeita muito bem os direcionais, né, então, me incomoda um pouco, o que houve estranho, beleza, vou ajudar Beleza, o jogo, por ser um jogo mobile, você tem, é, formas de automatização, né, eu posso ficar só clicando aqui no botão de ataque, que ele automaticamente procura alguém próximo pra atacar, né, tem um lado bom e um lado ruim disso, né, que o boneco fica meio, é, no automático, se eu clico muitas vezes eu acabo não resolvendo nada Não entendi qual é a quest desse cara aqui, olá, aventurei, eita, bicho gigante, não, 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 bate nesse, meu Deus do céu, cara, o cara é cismado com os bichos lá de trás, velho, o cara aqui do meu lado também, cara, o cara é o mesmo corte de cabelo que eu, mano, ó Elvis, ó Elvis, tá me plagiando aí, Elvis, o que foi, cara, é mole os malucos me plagiando aí, velho Ahn, ok Aconteceu alguma coisa E o bicho diminuiu de tamanho, né, foi isso que aconteceu Botei pra ele o negócio, ele diminuiu de tamanho Que estranho isso Isso é algum bug gráfico do jogo mesmo, né Tô vendo que as pessoas estão só com sombrinhas aqui, acho que isso é uma forma de deixar o jogo talvez mais leve, um ou outro que aparece como pessoa mesmo, então é legal Ok, o cara falou que me ama, e acabou a quest, então tem que ir ali em cima agora, tem que ficar prestando bastante atenção no mapa, ok Parece meio idiota eu falar isso, mas eu estava sendo idiota ainda agora, e isso deu ruim aqui, beleza, vamos lá, agora tá tudo encaminhando bem Temos mais poções, passamos de nível, expressão desbloqueada, e rapaz, você dá ponto de jogo do personagem, pode aumentar o seu poder depois de trocar a profissão Ok, né É, o jogo é gratuito, né, mas Ok, eu tenho pontos aqui pra distribuir, né Quantos pontos eu tenho? Tenho 11 pontos, tenho 0, 0, 0 Vamos na força então, que eu acho que é importante Talvez vitalidade também seja importante E acabou meus pontos, achei isso mesmo Ah, eu gasto 2 pra só aumentar aqui, beleza Beleza, não, vou deixar aqui força 4 porque eu quero matar os outros rápido Ah, ok, preciso ter 40, 20 de força em algum momento, sem problema Ah, tá no começo do jogo, né, então acho que não vai ser tão fatal qualquer erro aqui, né Entendi, eu queria virar, né, porque eu lembro que no Hagadarok eu esqueci, todo mundo começa com a sua roupa de aventureiro e cagadona Depois você vira aquela classe que a gente esqueceu, é, clicou lá no começo Acho esse meio jogo meio homicida, se a gente parar pra pensar, né, cara, tem um monte de bicho bonitinho, quietinho E você tem que, os bichos tudo rosinha e tal, sei lá o que, você tem que ir lá e massacrar eles Apenas isso, né, cara, isso não é Isso não é muito legal, assim, se a gente parar pra pensar, né Os bichos estavam ali de boas, ali É, tá bugado aqui, eu acho, cara, tem, ah não, tem um caminho secreto aqui pra cima Mas é que é o lugar que eu já tava, já Tem uns negócios aqui, uma loja aqui, tem uma estralha, um depósito, uma espécie E tem um círculo pedindo pra vir aqui em cima, até tem uns caras aí perdidos aqui também Não sou só eu que tô perdido igual um tonto aqui, não O jogo lembra muito o primeiro jogo mesmo, tá Eu joguei há 500 anos atrás, mas Confesso que Tá com pouco gráfico, um pouco melhor também, né Eu acho muito fofinho o jogo, tá Essa é a verdade, eu gosto de fazer o mais agressivo Eu acho muito fofinho o jogo Mas não parece ser um mau jogo, não O gráfico aqui é bem, bem legal Acho que consegue cativar a galera Se a galera fãs de anime aqui, acho que vai Curtir um pouco Eu lembro que tinham, eita, a câmera muda sozinha aqui o ângulo, que legal Gostei disso, gostei disso Não esperava por isso, não Pode parecer besteira, mas não esperava por isso não Tem mais quest aqui pra fazer e provavelmente pra sair desse mundo inicial aqui pra matar ele Ih, eu morri? Você morreu Angelino derrotou você Que isso, cara? Ah, mas eu achei que era pra falar com ele, não era? Que isso, voltei na merda Vou ter que usar a poção? Fazer uma poção Caraca, eu achei que era pra falar com ele Não, não era pra falar com ele não Esse bicho tá aqui só matando os outros mesmo E ferrando os iniciantes otários que nem eu Que sacanagem, velho Não tem muito aqui o que a gente fazer Além de matar... Eita, tem uns bichos grandes aqui Tem um rei deles aqui Se o rei dele está aqui, por que ele deixa a gente matar os servos dele lá embaixo? A gente tá em guerra, cometendo um genocídio ali E os caras tão ali Tem um cara dos Guardiões da Galáxia ali, né? O Guaximin, que é o Rikon, né? É Rikon, agora eu esqueci o nome dele, cara Rocket! Rocket Raccoon Nossa, esqueci o nome do cara por um momento Perdão, aí Todos os Marvete de plantão aí Vamos lá conversar Ih, tem um cigano aqui agora Caraca, eu sou... Os caras não tem telefone não, cara Eu tenho que vir aqui, falar com um cara Voltar ali, falar com outro cara Caraca, se os malucos criassem um grupo no WhatsApp, mano Pra conversar aqui Não é até o jogo também, né? O jogo já é meio estranho Ficar matando esses bichos rosas Que parecem gelatina E se despedaçam Tudo feio aqui, os caras morrendo Cara, olha lá, tudo implodindo Caraca, isso é meio estranho, né? Agora tem que tomar cuidado com esse cara aqui Porque esse cara é brabo aqui Esse aqui é um chapéu de ano É você que tem que falar Nossa, daqui, daqui, daqui Não bate, não Tá tudo escrito em português Isso é uma baita vantagem, cara Baita vantagem É muito legal você ter tudo em português aqui Escrito, né? Então você... Se você parar pra ler Você vai conseguir jogar o jogo direitinho, né? Isso é legal Isso é legal É um ponto bem positivo Diga-se de passagem, né? Falta... Muitos jogos que a gente traz assim Mobile Não tem a função em português, né? Acho que um dos sucessos do Yu-Gi-Oh! Do All Links É até em português Se não fosse em português O público seria bem menor mesmo E agora criar chapéu É isso aqui, né? Tem que falar com a menina Que cria chapéu Vamos criar nosso chapéu, então Que isso, cara? Vamos criar um chapéu do bichinho de Pocô aqui, velho Vamos lá Equipar, velho Claro, olha isso agora Como é que eu tô estiloso Olha como é que eu tô estiloso agora, velho Dá pra dar um zoom aqui? Não dá, né? Meu Deus, eu tô muito estiloso, velho Que isso, que isso, garoto Só style aqui, velho Bem, galera Esse é mais um vídeo de hoje Um vídeo este Tá por isso que a edição tá meio nas coxas Assim, porque a gente fez meio arrumadinho Só pra mostrar meio que o lançamento Do Ragnarok Eternal Love Mobile Quando me falaram que era um remake do tradicional Aqui eu tô vendo que tem algumas diferenças Aqui, obviamente O jogo não é basicamente o mesmo Deve ter muita coisa inspirada Eu lembro que no começo Você realmente matava esses cocôzinhos rosa Aqui, provavelmente esses bichos brancos e verdes também Que eu não vou me recordar agora direito O jogo, só joguei alguns minutos e tudo mais Parece divertido Tem alguém martelando aqui em cima Então, perdão, se tem algum barulho estranho Ok Confesso que eu não me animei muito Porque não faz muito o meu estilo de jogo É muito fofinho, muito bonitinho A gente que é roqueiro, cabelo do barbudo A gente gosta das coisas mais esquisitas Podemos dizer assim, né? Mas... Vou talvez dar uma segunda chance pro jogo Se de repente jogar o jogo Possa ser divertido E é isso, né? É muito importante ser divertido também Independente da estética do jogo também Às vezes a gente joga as coisas Pra quem jogou Duk Duk in live O que é jogar Ragnarok? Podemos dizer assim Mas enfim, coloca aí embaixo O que você tá achando do jogo O que você achou do jogo Joguei só... Muito mal a introdução aqui Não cheguei nem a... A de fato virar cavaleiro Que é a minha classe, né? Só como aventureiro Que é a classe inicial Acho que esse é o termo certo E é isso então, pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero poder apontar com o seu like Aqui embaixo Se você não viu ainda Assista os outros vídeos aqui do canal E se você não for inscrito ainda Se inscreve aí Porque tem vídeo todo dia Às 10 horas E de vez em quando A gente lança uns vídeos extras aqui Beleza? Então é isso, pessoal Valeu Tamo junto Fui!